Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora você vai conferir aqui com a gente as melhores ofertas. Quer um carro semi-novo, quer um zero quilômetro, quer levar para sua casa uma motocicleta ou quem sabe um caminhão? Então presta atenção, porque a partir de agora tem as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na 15 de novembro. Eu estou no bairro Glória, na Globo Renault, que preparou um Natal de ofertas imbatível. Bom dia, Nízio! Com certeza, Papai Noel já chegou aqui. Preço, taxa, comissões especiais para você. Venha logo, me procure, meu nome é Nízio, eu vou facilitar tudo para você. E tem dois endereços aqui em Joinville, aqui no bairro Glória e na Rua Doutor João Corrinho, 2200 da América. Então venha logo, não perca o seu tempo, não vou perder negócio, mas vem já! Vem para a Globo Renault! Olha só a primeira oferta! É até para você, aqui na Globo Renault, Renault Quid Zen completo, a partir de R$ 36.990, a partir de R$ 36.990. Renault Sandero Step-Away, a partir de R$ 57.990, a partir de R$ 57.990, a partir de R$ 39.990. Tem também Sandero GT-Line, é o lançamento, motor 1.0, a partir de R$ 46.990. E na Globo Renault, tem Renault Duster e Captur com super bônus, mais taxa zero, são facilidades incríveis para quem quer trocar de carro Nízio. Com certeza! Então venha essa semana, não vou perder negócio, me procure, vou facilitar tudo para você aqui. Você já sabe, melhor negociação Renault, pensou Renault, pensou Globo, então venha logo para cá. Quer trocar de carro? Quer um Renault zero quilômetro? Então vem para cá, vem para a Globo Renault, que tem as melhores ofertas, esperando por você!